Música 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 Vamos continuar ouvindo então com a música Bem. Essa é a hora da adoração, é isso? Bem, eu estava perguntando para o Caio qual seria a primeira música, né, se essa vez a gente ia cantar no começo ou no final, mas independente ela poderia até ter sido por causa do final. Bem, essa é a hora da adoração, porque todo tempo é a hora da adoração, tanto no começo quanto quando a gente sai daqui também, nós devemos continuar a nossa adoração, onde estivermos e na hora que estivermos. Lá neste momento é a corrida de adoração, juntos, e já não vem, vamos procurar. Vem, essa é a hora da adoração. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ESTAMOS FALANDO ESTAMOS FALANDO SOBRE FAMILHAS irresistíveis o nosso tema hoje é famílias irresistíveis perdoam porque são perdoadas Mateus capítulo 6 versículo 12 se você encontrou o versículo diga amém amém portanto aliás verso 12 e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores amém eu conheci um homem que ele não tinha coragem de orar a oração dominical a oração do Pai Nosso que começa aí no versículo 9 e ele não orava esta oração Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o bom nosso de cada dia nos dá hoje e perdoamos as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores e não nos induzas a tentação mas livrados do mal porque teu reino o poder e a glória para sempre amém e ele não orava esta oração por causa do verso 12 ele dizia assim eu não perdoa quem me deve como que eu vou querer que Deus me perdoe ele era consciente ele ele não era hipócrita ele tinha consciência que ele não liberava perdão e por não liberar perdão ele tinha dificuldade em fazer esta oração aqui porque a oração a pessoa está dizendo assim para Deus perdoa as nossas dívidas Senhor assim como perdoamos aos nossos devedores o que é que a pessoa está pedindo para Deus é Deus faça comigo o que eu faço com meu vizinho faça comigo o que eu vou fazer com o próximo da mesma forma que eu perdoo ele o Senhor me perdoa se eu não perdoa o Senhor não vai me perdoar famílias inexistíveis perdoa porque são perdoadas eu sei meus irmãos que é difícil lidar com a realidade e todos nós temos que entender é assim que nascemos é assim que chegamos a este mundo não foi algo projetado por Deus Deus não projetou algo assim Deus projetou um homem perfeito lá no Éden juntamente com a sua mulher mas devido ao pecado devido ao erro o homem desobedece a Deus lá no Éden toda a humanidade agora nasce através de Adão todos pecados todos nascem com o pecado e essa é a nossa realidade a nossa triste realidade a condição de pecador após a queda por isso que Jesus ensina os seus discípulos a orar dizendo pai perdoa as nossas dívidas quando nós estamos endividados o que nós queremos quem tem caráter é pagar logo a sua dívida ele não vê a hora de quitar a sua dívida a pessoa a pessoa a pessoa faz tudo para quitar a dívida trabalha dobrado faz pico tenta ganhar todos os recursos para pagar aquela dívida assumida porque viver endividado não é bom quando nós temos uma dívida financeira isso tira o sono isso deixa nos deixa incomodados e a dívida meus irmãos ela não é algo que foi idealizado por Deus porque Deus criou o homem para viver uma vida liberta liberta até financeiramente falando a libertação financeira porque dívida é uma escravidão o homem não pode viver escravo do dinheiro o dinheiro não deve ser engolatrado não deve ser adorado a bíblia diz que nós não devemos amar o dinheiro não devemos amar o dinheiro e se nós estamos em dívida precisamos pagar essa dívida porque isso nos aprisiona isso é uma escravidão alguém consciente que é devedor ele tem isso em mente e ele sabe que é o devedor mas na hora certa ele vai pagar ele vai quitar a sua dívida é interessante meus irmãos que o verso diz assim pai perdoa as nossas dívidas eu não posso chegar diante do gerente do meu banco e dizer eu vim conversar com o senhor minha conta está estourada estou usando o meu elite lá no cheque especial eu quero que o senhor faça uma coisa comigo perdoa minha dívida ele vai fazer isso que o Marcelo fez ele vai rir meus irmãos não tem jeito dívida precisa ser paga eu não posso pedir clemência e ficar de joelhos lá diante do meu gerente perdoa a minha dívida essa oração que Jesus ensina é diferente é algo que nós não estamos acostumados com o nosso dia a dia que o seu